Olá gente, estamos aqui para passar uma pílula de transformação interior, vamos falar sobre regeneração da alma. Chegamos a mais um momento importante na Terra, a era da regeneração, vai tomando conta do planeta, trazendo toda a sua gama de vibração e conhecimento para que aqui se faça a presença de um mundo de luz, voltado ao bem-estar de todos, e realmente um trabalho de caridade constante por natureza do seu divino interior, o qual é focado e prestado a todo o cosmo, onde quer que o mesmo seja necessário. Com essa nova vida, a Terra se expandirá como um plano vibratório, receberá muita luz e padrões de importância para todos que nela ficarem. A fluência da vida mudará totalmente, tornando o dia a dia voltado para se fazer o que de melhor se tem em si e o que mais dá prazer à alma. Ou seja, todos trabalharão com o que gostam, praticarão o que gostam, viverão voltados para a felicidade plena da alma, ligados ao todo. Todos que na Terra ficarem receberão esta condição do divino, mas de forma natural, de forma a se afinizarem conforme o seu crescimento e evolução como ser divino. À medida que se expandem como seres de luz, se expandem como parte do mundo que vivem, e se tornam essência à fluência das energias. Por tudo isto, que se torna cada vez mais importante a ação na nossa reforma íntima, na busca pela melhora de tudo aquilo que nos torna um ser filho do divino. Estamos aqui justamente para isto, para a expansão do que somos da alma e de tudo que podemos contribuir. Portanto, precisamos mudar já, focar nesse ser divino que somos, agir em prol de todos e agradecer pela existência da vida. Que todo este processo seja algo grandioso para todos nós. Que a luz do Pai maior brilhe em nosso coração, para que possamos despertar a toda essa transformação da vida. Fique com Deus. Até a próxima. Namastê. A gente agradece a equipe do Divino Povo de Olho e os amigos do espaço. Namastê. Tchau, minha gente.